Oi pessoal, oi! Tudo bom? Hoje a gente vai fazer o vídeo consultando a questão. A gente tá achando que ela tá comendo muito. É, comendo muito, eu acredito que é porque ela é um pouquinho gulosa, né Bia? Tá com a conspeita de coronavírus, a gente precisa examinar ela, porque ela tá muito agitada. E quanto a essa fome dela, que ela quer sair comendo, a gente pode fazer isso. Ah, não. Então é isso, pessoal. Vamos lá então examinar a Cristal. Eu tenho aqui duas enfermeiras. Cristal, vem examinar, vem. Vem aqui, vem aqui na... Não é na mesa, Cristal, é aqui. A Cristal tá agitada, ela quer o brinquedinho dela. Já colocamos a Cristal aqui. Agora não precisa deitar, deita. É rapidinho, não vai doer. Pode ficar calma, tá bom? Então. As meninas são rápidas. Nós temos aqui duas enfermeiras. Elas são rápidas, viu? Eu acho que ela tá comendo muito. Eu acho que ela tá comendo muito. Ela tá comendo muito. Precisa descobrir também isso, tá? Ela come tudo. Ela come armário, come sofá, come cadeira. Tudo que ela vê, ela quer comer. Sem fim. Sapo sem fim. Vocês examinaram o pulmãozinho dela? O pulmão? Isso, tem que ver o pulmãozinho dela pra ver se não tá chiando. Ela tá um pouquinho alterada. É a primeira vez que ela vem ao veterinário. Mas dá tudo certo, né, Cristal? Cadê o brinquedinho da Cristal? Ela tá nervosa. Cristal, isso não é de comer, Cristal. Ó, ó o brinquedinho seu, Cristal, ó. Vou deixar o meu ouvido agora. E a boquinha dela? A garganta, né? Vê se tá inflamada, se tá vermelha. Ela tá com umas coceiras também, será que é alergia? Eu acho que tá bem a boca dela. Vamos ver? Abra a boca, Cristal. Abra a boca, abra a boca. Vamos ver os dentes. Tá tudo bem. Tá bem? Conseguiu ver? E doutora, e sobre, e a respeito do coronavírus? Você acha que tem alguma coisa, alguma suspeita? A gente pode fazer um teste também. Como assim, comeu muito? Ah, coloca as peças na boca? Ah, tá. Pode ser, pode ser, né? Mas, ó, a outra enfermeira vai examinar, Cristal. Agora é a outra enfermeira. Vocês vão dar algum remédinho nela? Ela tá alterada, Cristal. A gente precisa dar um sossega leão nela. Ela precisa acalmar. Não dá pra examinar ela assim. Tudo ela quer morder, socorro. Tá tudo bem, Cristal? Como é que você tá? Tá mais calma? Agora, essa, é de ver o... Joginho na partinha dela. Ah, tá. Ô, pô, eu tô vendo... Calma! Eu tô vendo aqui... Calma, neném. Eu tô vendo aqui, eu tô vendo aqui. Oi? Eu tô vendo o meu computador aqui. Ah, eu tô vendo aqui. Ah, eu tô vendo aqui, eu tô vendo aqui. Ah, entendi. Ali é seu computador. Você tá... Você tá passando a receita pra Cristal aí, é isso? Você tá se sentindo bem? Você tomou injeção? Morri! Deram injeção nela? Ou deram o remedinho só? Hã? Vocês estão com dó de dar a injeção nela, gente? Não. Não? Não tá preocupada. Preocupada? Por quê? Não tá preocupada. Hã? Não pode ter a injeção. Vai ter a sobrancinha. Ela não tá preocupada. Isso. Pronto. Ela nem chorou. Tá vendo? Eu vou dar mais um minuto. Uma boa. Ela não tô preocupada, porque ela pode chorar assim. É. Vamos lá. Ela nem chorou, né? Não. Ela não tá preocupada. Hã? Não. É. Ela fica estressada. Porque ela é normal ficar estressada, né? Fica dentro de casa. Ela não pode postear. Ela quer postear. Não. Você não tem o remédio para ela. Não. Só que o remédio apareceu na pele agora. Com a ceia receita. Esse remédio pra que que serve, doutora? Esse. Pra ela ficar mais melhor. Tem que estar com mais a ceia. Ah, é pra alergia, então? Pronto. Ah, tá. Se eu tiver com mais a ceia, eu quero fazer um vídeo assim, pra gente fazer alguma coisa pra ela melhorar. Sim. Ó. Verdade, né? Deixa eu ver aqui no computador se tem alguma coisa pra ela melhorar. Olha aqui, eu tenho uma bebê. Olha aqui, eu tô tudo doente. Olha a sua filha. Eu tô muito doente. Você tá sentindo bem agora? Vamos pra casa? Vamos. Vamos pra casa. Vamos pra casa. Cristal. Pra que essa boca tão grande, Cristal? Hein? Pra que, Cristal? Ah, pra ver se ela... Tá bom. Vamos ver se ela... Mas, ó... Agora eu vou tomar um remédio para ela. Ah, um remédio pra ela, doutora? Esse remédio... Eu tô bem ágil, viu? Tô latindo... Porque ela não tava nem latindo, doutora. Ela tá mais calma, gente. Olha isso. Ela tá mais calma. Que ótimo. Tá bom. Tá bom. Vamos pra casa, então, Cristal? Zé, sarou? Doutora, o exame do é negativo do coronavírus? Do é negativo? Não, ainda não fez. Realmente... O que eu vou precisar comprar, doutora, é isso? Tá. Tá bom, doutora. Precisa carimbar, é antibiótico? Precisa carimbar, as fontes de biótico. Cristal, tá sentindo melhor? Hein? Tá sentindo melhor, Cristal? O que você acha? Vamos pra casa, tá liberado? A nossa paciente fugiu, gente! Ai, meu Deus do céu! Ela fugiu! Ela fugiu! Ela fugiu! Peguei! Então é isso, Cristal. Foi só uma brincadeirinha. A Cristal tá tudo bem. Pegou o coronavírus. É, ela tá tudo bem. Só foi uma brincadeirinha. A gente fez um negócio de consultar. Isso. Mas ela tá boazinha. Ela continua comendo tudo no sarô, né? É. Então se inscreve no nosso canal. E aí me inscreve no nosso canal todo mundo. Isso, pessoal, pra ajudar a gente. Todo mundo que não é inscrito ainda, né, filha? É. Então é isso. Tchau, fica com Deus, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.